Gente, o que falar desse filme? Eu me diverti bastante, porque é um filme inspirado aos moldes do Tarantino. Então, desde o começo ali da fonte que é usada, da cor que é usada nas letras, já te remete o Tarantino. E os diálogos, as cenas meio bizarras, é muito a ver. E é um filme alemão que retrata ali um pouco do final da Segunda Guerra. Então, é realmente bem divertido, bem doido. E eu gostei muito, achei que é bem coisa de Tarantino mesmo.